Amiga, você tá precisando dar um tchan no seu cabelo, recuperar tudo? Não se assuste, mas isso que eu passei aqui vai recuperar o meu cabelo, tá? Eu coloquei o Cuba com um pouquinho de creme e eu passei no meu cabelo antes de lavar. Eu dei uma prendidinha aqui e tá tudo duro, ó, tá duro. Mas vamos ver agora como que vai ficar esse resultado desse cabelo? Agora eu vou lavar com água morna, com shampoo, finalizar com condicionador e eu já venho aqui mostrar o resultado final pra você, é amiga? Tá curioso, né? Então, peraí. Bora lá pra esse resultado. Cabelo brilhoso, hidratado, recuperado, pontas cheias, ó. Gente, vocês lembram como que era o meu cabelo antes, né? Isso é incrível. Eu amei esse resultado de hoje. Amei.